Que a maravilhosa paz do Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida. Neste vídeo eu quero estudar com você o capítulo 13 de 1 Samuel, cujo título é Samuel, Saul é rejeitado pelo Senhor. Em 1 Samuel capítulo 13, fica claro que aqueles que desejavam um rei, como tinham as outras nações, imaginavam que quando tivessem um, pareceriam muito poderosos e consideráveis. Mas neste capítulo lemos uma história bem diferente. Enquanto Samuel e Saul participavam de uma mesma comissão, as coisas iam bem. Mas agora que Saul começou a reinar sozinho, tudo começou a deteriorar e as palavras de Samuel começam a se cumprir. Perecereis assim vós, como o vosso rei. Nunca o estado de Israel tenha sido tão devastado como neste capítulo. Traçando o possível esboço desse capítulo, vemos o seguinte. Do versículo 1 ao versículo 7, Saul é em guerra contra os filisteus. Do versículo 8 ao 14, Saul é rejeitado pelo Senhor. Do versículo 15 ao 23, as limitações de Israel. E aqui eu quero destacar a rejeição de Saul. O versículo 8 diz, Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então Saul ordenou, tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Então ofereceu Saul o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe, Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmás, Pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então a rejeição de Saul se deu por causa também da desobediência. Uma desobediência é um fato grave, talvez hoje a gente não faça ideia disso, por causa do nosso contexto, da nossa cultura. Mas na cultura e no contexto em que Saul e Samuel estavam envolvidos, era algo muito grave, uma espécie de profanação, uma blasfêmia. Alguém, a não ser o sacerdote, oferecer sacrifício ao Senhor. E Saul ali, Saul era uma pessoa, nós percebemos daqui em diante, ele era uma pessoa muito influenciável pelos seus liderados. As pessoas que lideravam Saul conseguiam exercer muita pressão sobre ele. Quando eles perceberam as pessoas meio inquietas, os soldados meio agoniados, então ele, tipo, Traga o meu holocausto que eu vou resolver, Samuel está demorando demais, Samuel está atrasado. É porque ele diz, a gente combinou o horário e você não chegou, quando eu vi que você não chegou, então eu ofereci. Porém, isso lhe custou o reinado. O Senhor Deus não tolerou a sua desobediência. E no versículo 14 está escrito, O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou o líder do seu povo. Um homem segundo o coração de Deus, nós sabemos, né, talvez você não saiba ainda, mas se não souber, vai saber, é Davi. O Senhor aqui já tem Davi em mente, já escolheu Davi, um homem segundo o seu coração, para exercer o reinado do trono de Israel. O que fica de lição para nós? Nós não podemos considerar aquilo que é santo como profano. Nós não podemos querer exercer uma função que não é nossa no reino de Deus. Quando nós começamos a achar que podemos tudo no reino de Deus, nós corremos o risco de agir como Saul e nos tornar tão profanos quanto ele. Nós precisamos respeitar os limites estabelecidos por Deus e por sua palavra e nos acomodar a atuação do Espírito em nossa vida. Aonde ele nos levar, nós vamos, se ele nos mandar ficar parado, nós ficamos, se ele nos conduzir, nós vamos, ok? Então, cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. Porque dessa forma a obra de Deus prospera na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Veja que a atitude de Saul não refletiu negativamente só sobre a vida dele, mas sobre todo o povo. Por quê? Porque ele era o líder deles. Então, muita calma, ok? Nos mantenhamos na presença do Senhor, seguindo a sua direção e a direção do seu Espírito. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não se inscreveu aí, inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações e assista aos outros vídeos. Deus abençoe e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho